Com o apoio de milhares de partidários, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve sua candidatura registrada pelo Partido dos Trabalhadores nesta quarta-feira. O anúncio oficial do PT foi divulgado no Twitter para a alegria da Marcha Nacional Lula Livre, que percorreu Brasília até a sede do Tribunal Superior Eleitoral. A manifestação contou com a participação de vários grupos sociais, como o Movimento dos Sem Terra. A Polícia Militar do Distrito Federal calculou em 4 mil o número de partidários no protesto. Atualmente, Lula cumpre pena na superintendência da Polícia Federal em Curitiba por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi condenado a 12 anos e um mês em segunda instância, o que inviabiliza, segundo a lei da Fecha Limpa, a candidatura de Lula à presidência.